Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca, hoje como prometido eu vou trazer aqui passo a passo desse bico de crochê carreira única para pano de prato. Espero mesmo que vocês gostem, espero também que vocês estejam bem, tá? Hoje para estar fazendo aí esse biquinho de crochê, que Deus proteja cada um, que sem Deus nós não somos nada, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Aí gente, o material que eu utilizei é uma agulha para crochê 1.75, essa linha aqui ela é da Camila, mesclada com uma cor azulzinha, se caso você tiver outra cor não tem problema, tá? Eu só tô mostrando aqui como faz aí esse bico de crochê passo a passo. E uma tesoura, para estar cortando a linha, e um um paninho de prato, ou um paninho de amostra. Esse paninho aqui é de amostra, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, para estar me ajudando mesmo, tá? Deixa aquele like para estar me ajudando aqui nos trabalhos do YouTube, e ative o sininho de notificações, gente, que toda vez que eu postar vídeos aí, você vai estar sendo notificado, tá? Muito obrigada mesmo, vamos aqui passo a passo desse bico de crochê bem fácil. Bom, gente, para começar aí o nosso bico de crochê, eu peguei aqui um paninho de amostra, mas lembrando, vocês podem fazer direto no seu paninho de prato, uma toalha, tá bom? Vou começar nessa pontinha aqui, ó, coloquei a agulha aqui, puxo a linha lá atrás, e estica, tá? Agora eu vou juntar as duas linhas, a menor e a maior, que está prendendo aqui, ó. Solta a menor, aqui, gente, eu vou trabalhar com três correntinhas. Agora eu venho aqui na beiradinha do pano, já perfurei aqui, tá vendo? Puxa aqui para dentro, e faz um ponto baixo. Suba aqui três correntinhas, dou uma laçadinha aqui, ó, na linha, agora eu venho aqui, tá vendo aqui atrás aqui, ó, do pontinho baixo que eu fiz, vou estar trabalhando aqui com três pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. Para você que é iniciante, ó, puxei aqui, ponto alto, ó, puxa dois e mais dois. Vamos fazer assim, três vezes aqui dentro do mesmo espaço, tá? Vai ficar assim. Agora, gente, ó, eu venho aqui, ó, no mesmo espaço onde eu coloquei o pontinho, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho um do ladinho do outro, ó, peguei aqui mais na frente, coloquei a agulha aqui, ó, e faz um ponto baixo alongado, ficando assim, ó. Repara aí, vê se o seu tá assim no começo, tá? Agora, eu vou subir aqui quatro correntinhas. ó, soltei aqui, agora eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha, bem aqui na pontinha, ó, vou puxar a linha pra cá, pra dentro, fazer um ponto baixo. Puxei aqui, ó, e prende aqui. Tá vendo? Vai ficar essa argolinha aqui pra gente trabalhar com ela aqui dentro. suba aqui, gente, três correntinhas, dou uma laçadinha aqui, vem dentro da argolinha agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Uma, ó, tudo dentro do mesmo espaço, tá? Ó, duas, né? Três e quatro. aqui eu vou subir três correntinhas e fazer um ponto picô. Vou descer aqui, ó, pegando as duas laçadinhas, puxa pra cá, faz um ponto picô. Faz esse biquinho aqui. E descendo aqui dentro, vou trabalhar com mais quatro pontos altos, igual fizemos aqui. Dois, três e quatro. Prontinho, gente, já terminei aí meu primeiro motivo. Olha só, vê se tá igual o seu. Agora, eu vou pular para o próximo. Agora, gente, eu vou medir mais ou menos daqui até que um centímetro e meio ou dois, tá? Vamos lá. Ó, aqui vou fazer um ponto baixo, um do ladinho do outro. São dois pontos baixos. baixo. Vem aqui, ó, faço outro ponto baixo. Tá ficando assim, ó. Agora que eu subo três correntinhas, dou uma laçadinha aqui, vem por detrás desses dois pontinhos aqui, aqui atrás, nesse vão aqui, ó. Vou fazer três pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. Ficando assim. Agora, eu venho mais na frente um pouquinho, medindo dois centímetros mais ou menos. Vou fazer dois pontos baixos. Uma, um do ladinho do outro. E duas. Subo aqui quatro correntinhas. correntinhas. Agora, eu solto aqui. Vem aqui na terceira correntinha, bem na pontinha, ó. Puxo a linha pra cá, pra dentro. Ó, puxei aqui e faço um pontinho. Uma correntinha, né? Aí, ficando essa argolinha aqui. Aqui eu subo mais três correntinhas. correntinhas. Aqui dentro dessa argola, vou trabalhar quatro pontos altos. Uma, duas, três e quatro. Subo aqui três correntinhas e faço um ponto picô. Pegando bem aqui embaixo, ó, nessas duas laçadinhas e faz um ponto picô. Agora, no mesmo espaço, vou trabalhar com mais quatro pontos altos, igual fizemos aqui. Dois. Sempre vai ser assim, tá, gente? Três e quatro. Tava ficando assim, olha só que gracinha, né, ó. Vamos pular para o próximo. Terminei aqui de fazer meu próximo, meu segundo motivo, ó. Esse aqui é um, dois. Vamos pular para o próximo. Vou medir mais ou menos dois centímetros. E aqui eu vou colocar dois pontinhos baixos, porém, um do ladinho do outro. Subo aqui três correntinhas. Dou uma laçada aqui. Nesse espaço aqui, ó, nesse vão aqui, ó. Vou trabalhar com três pontos altos. Crochê, você sabe que é uma terapia, né? Ajuda aí até, às vezes, no seu orçamento, pra você fazer aí uma renda extra, né? Aí, gente, fiz aqui três pontos altos. Vou medir mais ou menos dois centímetros de novo. Vou pular pra cá, ó, e faço mais dois pontinhos baixos. Um do ladinho do outro. Vou subir quatro correntinhas agora. Soltei aqui e pulo uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha, ó, bem na pontinha. Puxo a linha pra cá, ó. Prendo e faço uma corrente. Aqui eu vou subir três correntinhas. E aqui dentro, novamente. Vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Uma. Duas. Total aqui, gente, vai ser quatro pontos altos. Três. E quatro. Subo três correntes. E faço o meu pontinho picô. Sempre, gente, pegando as duas laçadinhas aqui embaixo, tá? E aqui, novamente, descendo. Vou trabalhar com mais quatro pontos altos. São os pontinhos tudo igual, tá? Vamos lá. Os caseados, os motivos são todos iguais, ó. Igual aqui e aqui também. Três e quatro. Acabou de fazer aqui. Ó, você vai vir aqui, vai medir dois centímetros. Vai trabalhar com mais dois pontinhos de baixo. Tá vendo? Um do ladinho do outro. Sobe três correntinhas. E aqui por detrás, ó. Nesse vão, trabalho com mais três pontos altos. Vou medir mais ou menos dois centímetros novamente. Vou trabalhar aqui com mais dois pontinhos de baixo. Um do ladinho do outro. Subo quatro correntinhas. Três, quatro. Falta só mais uma. Soltei aqui, subo na terceira correntinha aqui, bem na pontinha. Puxo a linha pra cá, pra dentro e prendo. Subo três correntes. Dou uma laçadinha aqui. Dentro dessa argolinha, vou trabalhar igual fiz aqui, tá? Aí, vou fazendo assim até lá no finalzinho. E já volto pra gente já estar finalizando o nosso bico de crochê carreira única. Aí, pessoal. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Fiz aqui os quatro pontinhos altos que faltou. Olha só que gracinha que ficou o nosso biquinho de crochê. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu puder ajudar, tá? Aí, ó. Vou estar finalizando. Sobrou só esse espaço aqui pra estar finalizando. Vem aqui na pontinha do pano, ó. Tá vendo aqui, ó? Puxa a linha pra cá, pra dentro e faz um pontinho baixo. Faço mais três correntinhas. Agora, virei aqui no último pontinho aqui, ó. No mesmo espaço, vou trabalhar com mais um ponto baixo alongado. Puxei aqui. Agora, só está cortando a pontinha da linha. Está finalizando, ó. Puxa pra cá. Vira do lado avesso. Vou estar arrematando. Ó. Pego a linha aqui atrás. Puxo de trás assim. Puxo pra cá. E arremato de novo, ó. Puxando tudo. E aperta. De novo pra você estar prendendo, ó. Puxa pra cá. Vai lá na frente e puxa a linha de novo. E estica. Agora, só cortar a pontinha. Vou arremato do lado avesso pra estar escondendo a linha, tá? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês gostaram. Sempre vou trazer novidades no canal. Eu fiz aqui com muito carinho pra vocês. E tenho a certeza que você vai estar aí aprendendo a fazer esse biquinho, tá? Esse bico de crochê carreira única. Muito obrigada mesmo. E até o próximo, próxima videoaula com mais novidade no canal. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Espero que vocês estejam bem, tá? Muito obrigada a você que me acompanha. Se não é inscrito, se inscreva no canal pra estar me ajudando, tá? E ative o sininho também de notificações. Que toda vez que eu postar vídeos novos no canal, você vai estar sendo notificado. É, como prometido, eu vou trazer pra vocês hoje, passo a passo, desse bico de crochê carreira única. Ele é bem facinho. Eu fiz aqui com essa cor mesclada, tá? Agulha para crochê, como eu falei antes, é 1.75. Ó, ela tem 500 metros. Essa linha aqui, ela é da Anne. Aqui também vem indicando a cor, 1.75. E o tex é 295. E a cor é 9435. Se caso você quiser, gostou dessa cor. É, eu tinha até esquecido que eu tinha essa linha aqui. Tava mexendo ali, encontrei essa linha aqui. E vou estar mostrando, ensinando pra vocês passo a passo com essa linha, tá? Eu utilizei um paninho de amostra, mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato. Muito obrigada mesmo. Então, vamos aqui, passo a passo, prepara o seu material pra estar fazendo aí esse bico de crochê bem fácil, tá? Bom, pessoal, peguei aqui meu paninho de amostra. Esse paninho aqui é só um exemplo que eu vou estar fazendo aqui, tá? Mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato. E a pontinha da linha. Vamos lá. Vou colocar aqui, bem na pontinha do pano. Puxei a linha pra cá, pra dentro. Aí você estica nesse lado aqui. Vai juntar as duas linhas. Eu sempre faço isso no meu trabalho, pra estar prendendo. Aí puxa as duas pra cá, pra dentro. Agora solta a linha menor. E aqui eu vou trabalhar com três correntinhas. Ó, vem aqui na beiradinha do pano. Já perfurei, pra ficar mais fácil antes, tá? Puxa pra cá e faz um pontinho embaixo. Esse bico de crochê, ele é bem pra iniciantes também. Você que está aprendendo, vai aprender a fazer esse biquinho de crochê bem fácil. Aqui eu subo três correntinhas. Dou uma laçadinha aqui. Venho no mesmo espaço, ó, onde eu coloquei o último pontinho. Vou estar fazendo um ponto alto, ó. Puxa dois e mais dois. Esse aqui é o ponto alto. De novo, dá uma laçadinha na agulha. Vem no mesmo espaço e faz outro ponto alto. Sempre puxando dois em dois. Pra você que é iniciante, tem que aprender aí os pontinhos também, tá? Aqui estamos trabalhando com ponto alto. Ó, puxa dois e mais dois. Ficando três pontos altos no mesmo espaço. Aí aqui, pessoal, vou subir três correntinhas. Agora, você vai dar uma laçada na agulha. Vem aqui nesse espaço aqui por detrás desses pontinhos aqui, ó. Nesse lado vazio aqui, você vai puxar e vai fazer quatro pontos altos. Uma, tudo dentro do mesmo espaço, tá? Ó, duas. Não tem mistério, gente, ó. Só fazer o ponto alto atrás dos pontinhos. Um, dois, três e quatro. Pronto, ó. Pronto, já fizemos aí o nosso primeiro motivo. Olha só que gracinha, ó. Vê se tá igual ao seu. Aqui embaixo temos três pontos altos. Vamos pular para o próximo. Dou uma laçada na agulha. Agora, eu vou medir mais ou menos dois centímetros. Daqui até aqui é uns dois centímetros. Puxei aqui e vou fazer três pontinhos altos. Tudo dentro do mesmo espaço aqui. Num paninho, tá? Tá vendo, gente? É bem facinho. É para iniciantes também. Ó, suba aqui três correntinhas. E aqui por detrás, nesse vazio aqui, faço quatro pontinhos altos. Duas pontinhos altos. Não se esquece, ó. Puxa dois, mais dois. Dá uma laçadinha aqui. Ó, puxa lá atrás, ó. Puxa dois e mais dois. Esse é o ponto alto. Então, aqui já temos quatro. Pronto, agora é só pular para o próximo. Vamos lá. Dou uma laçadinha na agulha. Vou medir o mesmo espaço daqui até aqui, tá? Tenta deixar por igual para ficar certinho aí o seu biquinho de crochê. Aí, gente, ó. Venho aqui. Faço três pontos altos no mesmo espaço. Se caso você tiver alguma dúvida, gente, pode vir aqui embaixo no comentário que eu puder estar ajudando, tá? O objetivo desse canal é estar aprendendo a fazer e crochê. Não importa se você, como você segura a sua linha, o jeitinho seu aí de fazer, o que importa é estar aprendendo a fazer aí, mesmo que seja devagar, mas tá ensinando, aprendendo a fazer esse biquinho de crochê. Gente, aqui eu já fiz três pontos altos, agora eu vou subir três correntinhas, ó, vem aqui por de trás do pontinho, ó, e faço mais três, é, quatro pontos altos. Duas, três e quatro. Tá vendo? Tudo aqui dentro, gente, ó, não tem mistério, tá, ó, olha só que gracinha, você pode fazer também com outras cores. Agora, vamos pular para o próximo. Essa cor aqui parece café com leite, né, misturado, fica bem bonito. Vamos lá, dou uma laçadinha aqui, vou medir um espaço mais ou menos de dois centímetros. Agora, vou fazer três pontinhos altos no mesmo espaço. Sempre vai ser assim repetido, tá, gente? Não tem erro. Vamos lá. Tá vendo, ó, três pontinhos altos. Agora, você vai subir três correntinhas, vai vir aqui por de trás dos três pontinhos, ó, aqui nesse vão vazio, e vai estar fazendo quatro pontos altos. Lembrando aí pra você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, gente, pra estar me ajudando, tá? Aí, ó, aqui temos uma, dois, três, quatro. Pronto, gente. Aí, eu vou fazer assim, até lá no finalzinho, desta mesma forma. Se caso você for iniciante, não conseguir acompanhar aí, fazer sozinho, você volta o vídeo até aqui, ó, onde eu terminei esse pontinho. Aí, você volta o vídeo até aqui, ó, onde eu terminei até aqui, e aí começa a fazer os pontos altos aqui, que eu ensino aí passo a passo, tá? Pode voltar o vídeo, dar pausa, que o objetivo daqui, gente, é você estar fazendo aí esse biquinho de crochê, tá? Então, vou estar terminando aqui, já volto pra gente estar finalizando. Pronto, gente, voltei aqui com a videoaula. Olha só que gracinha que ficou o nosso bico de crochê carreira única. Ele é bem facinho, e rapidinho você consegue fazer ele, tá? Aí, eu cheguei aqui no finalzinho, ó, tá vendo? Fiz aqui os quatro pontos altos aqui em cima, aí sobrou só esse espaço aqui menor. Agora, eu vou estar finalizando com vocês. Aqui, eu vou fazer três correntinhas novamente. Vem aqui na beiradinha do pano, onde eu coloquei aqui, ó, e faço um pontinho embaixo. Agora, eu vou virar aqui e faço mais três correntinhas, e venho aqui no mesmo espaço, ó, onde eu coloquei os três pontinhos, ó, e faço um ponto baixo. Ponto baixo alongado, né? Agora, só está cortando a linha. Vamos lá, está finalizando. Puxa pra cá, ó, puxa tudo assim, e aperta. Agora, vira do lado avesso. Você vai colocar a linha aqui, vamos arrematar novamente. Puxa pra cá, e puxa tudo pra cá, pra dentro. De novo, ó, pra você estar aprendendo a arrematar. Ó, vem aqui, coloca a agulha aqui dentro, puxa a linha pra cá, e puxa de novo, puxando tudo, tá? Agora, só cortar a pontinha. Está pronto aí o nosso bico de crochê carreira única. Espero mesmo que vocês gostem. Muito obrigada a você que me acompanha. Se caso ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal pra estar me ajudando. Deixa seu like também, que é muito importante, tá? Muito obrigada mesmo, e até a próxima videoaula com mais novidade no canal.